Vamos voltar a olhar para o exterior, porque hoje foi feita uma declaração muito forte de Vladimir Putin, presidente da Rússia, e a gente vai trazer com detalhes daqui a pouco. Na Ucrânia, pelo menos uma pessoa morreu depois de ataques russos durante essa madrugada. Na cidade de Saboridia, outras oito pessoas ficaram feridas. Os militares ucranianos disseram que a Rússia disparou drones e pelo menos seis mísseis em várias regiões do país ucraniano. As autoridades afirmam que 12 dos 78 drones lançados foram abatidos, poucos. Infraestruturas e residências foram danificadas nas cidades atingidas. Parte da região oeste da Ucrânia ficou sem energia elétrica. A Rússia não comentou oficialmente os ataques de hoje.